Eu quero ter a vida perfeita dessa menina. Sim. E hoje em dia, que eu tô achando um movimento bem maluco também, que o rico se fudendo virou um produto cultural. Então você vê o White Lotus. Total. O Triângulo da Tristeza. Até podcast mesmo. É um prazer. A mulher da casa abandonada, a gente vê que era uma família que tinha dinheiro. Então virou um produto cultural. Você vê como é engraçado. A gente queria antes fingir que todo mundo queria fingir que era rico. Então tinha a blogueira que alugava a casa, que não era dela, pra fazer foto, né? E hoje em dia, a gente já tá num lugar do tipo... Hum, vale mais a pena eu ser normal. E gente da gente, igual. Criar o meu nicho ali, do que eu fingir uma coisa que eu não sou.